E ela engana muito pelo aspecto exterior, porque isto aqui é apenas a cápsula dela. Nós comemos que está no interior, então não nos interessa muito o aspecto dela na parte exterior. Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Verde Moçambique. Meu nome é José e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a maçala. Este que é o sétimo episódio de Plantas Típicas de Moçambique. A maçala aqui é uma das melhores frutas nativas daqui de Moçambique. É uma fruta que ocorre em quase todo o país e é uma fruta redonda, como esta, como podem ver aqui. E ela engana muito pelo aspecto exterior, porque isto aqui é apenas a cápsula dela. Nós comemos que está no interior, então não nos interessa muito o aspecto dela na parte exterior. Apenas pela coloração, querendo saber se a fruta está madura ou não. Mas basta ela começar a ficar amarelada, alaranjada, sem fé que ela já começou a amadurecer. Então já pode ser comida. E fique até o final do vídeo, que é para poderem saber todos os benefícios dessa fruta. Tudo o que ela proporciona para a sua saúde. Como é que ela pode ser comida. Como é que é o aspecto dela no interior. E tudo relacionado a ela, eu irei falar aqui neste vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que é para não perder nenhuma novidade sobre os vídeos que vem a seguir. Temos muitas novidades para vocês aí preparadas no canal. É só uma questão de se inscrever para poderem ficar por dentro. Ontem eu decidi passar pelo mercado, que é para comprar algumas frutas de maçala. Já que eu não tenho o pé dessa fruta aqui em casa, então eu tinha que comprar, que era para poder vos explicar como é que é esse fruto e fazer esse vídeo. Essa é de 10,2,5. E a senhora acabou sendo generosa e me deu mais uma fruta, além das que eu já havia pago. Se você vier visitar Moçambique no período de verão, certifique-se de procurar esta fruta que você vai encontrar em qualquer mercado. Se encontra essa fruta aqui, eu mesmo passei hoje no mercado e consegui comprar algumas, que era mesmo para poder fazer esse vídeo e os mostrar. Eu demorei a fazer esse vídeo justamente porque estava à espera dessa fruta entrar em época, que ela só começa a ficar disponível mais ou menos quando começa o verão. Então agora é a época ideal para você procurar por essa fruta e poder provar ela. Ok, para poder comer, você tem que, como eu disse, isso aqui é apenas a casca dela, nós não precisamos disto. Então você vai precisar de, eu uso uma pedra, você tem que usar qualquer objeto que seja firme ou bastante, que nem uma pedra, vai ser suficiente para poder abrir esta fruta aqui. Nós partimos disso como se, do mesmo jeito que fazemos com o coco. Então é uma questão de, com muito cuidado, né, ir batendo ao retorno da fruta. Então, vejam que ela já começou a inspirar aqui na minha mão. Esta é uma fruta muito doce, essa coloração meio castanha aqui, é basicamente do jeito que ela é na parte interior. Então, esta aqui é que é a maçala. Vou virar a câmera aqui, que é para poder mostrar melhor, para poder ter ideia do aspecto interior dessa fruta. Mas vejam que ela tem, esse, sumo aqui, que vai escorrendo. E, esta é a polpa dela. Vou virar a câmera aqui, para poder mostrar melhor como é que ela é. Este aqui é que é o aspecto interior desta fruta. Sempre que abrimos uma fruta de maçala, esperamos sempre encontrar no seu interior um castanho ou um marrom intenso. Isso significa que a fruta realmente está madura o suficiente. Às vezes, a polpa dela chega a ser translúcida, dependendo de algumas variedades dessa fruta. Mas, geralmente, é uma coloração, assim, castanha. Às vezes, é possível, sim, virar as sementes. Só olhando para a polpa, dá para virar as sementes. Mas, na maioria das vezes, vai ser um aspecto igual a este. Então, a fruta sempre será redonda, com uma casca grossa ao redor, que é essa cápsula dela. Mas, no interior, sempre terá uma polpa, que, à medida que ela amadurece, ela vai soltando-se da casca. Então, para você saber, se uma fruta de maçala está madura, antes mesmo dela ganhar uma coloração de um amarelado intenso, só de agitar a fruta, o barulho da polpa no interior, já denuncia que a fruta realmente está madura. E, ainda a partir, como viram aqui, já dá para ver algum suco a escorrer por esta cápsula, que indica que realmente a fruta está madura. Vejam só que coisa mais bonita, né? Muito bonita mesmo essa fruta. Ela é tão bonita quanto é uma fruta deliciosa. Ela tem um sabor agridoce, que é bastante agradável ao paladar. Antes mesmo de abrir a cápsula, só de deixar ela por alguns minutos dentro da sala, o aroma doce dela já toma conta de tudo a mente. Então, quando você quiser deixar o local um pouco com um aroma mais fresco, você pode deixar uma fruta de maçala por alguns minutos só, que ela já vai perfumar todo o ambiente. A polpa dela é tal como podem ver aqui no vídeo. Ela até gira dentro da casca, porque sempre que a fruta estiver madura, ela solta-se facilmente da casca. Então, ela fica livre da casca, tanto que basta agitar a fruta, já dá para saber se ela está madura ou não. Ela tem muitas sementes que estão envolvidas pela polpa, que não dá para ver assim, só olhando. Então, à medida que você vai comendo, você tem que ir comendo com cuidado, que é para ir retirando essas sementes. Mas as sementes não são duras, então não há aquele perigo de fazer mal aos seus dentes. Mas tem que ter esse cuidado de ir separando as sementes à medida que come. Normalmente, comemos a fruta ainda dentro da sua cápsula. Mas quem preferir, pode simplesmente virar a fruta num prato, que a polpa sai muito fácil, não tem nenhuma dificuldade para isso. E a casca fica limpa assim, quase que sem nenhum resto da polpa, apenas um bocado do seu sumo. E ela permanece firme mesmo quando a fruta estiver madura. Tanto que essa casca não é descartada aqui na minha região, porque ela pode ser usada para fazer um instrumento musical. E também pode ser usada para fazer brinquedos. E também pode ser usada para fazer objetos para decoração. Mas eu irei falar sobre isso um pouco mais lá para frente no vídeo, então fica ligado. Para comer, tem que ser retirada assim aos bocados. Porque como ela tem muitas sementes, se formos levar grandes quantidades para a boca, teremos dificuldades depois para selecionar as sementes e poder retirá-las. Essas aqui são as sementes, elas são achatadas, são sementes grandes. Então, isso é o que acaba fazendo com que tenha que comer essa fruta com um pouco de cuidado, que é para poder ir selecionando essas sementes e deitar elas fora. Ou mesmo, se for o caso, pegar as sementes e poder fazer mudas. Mas é uma fruta que aqui no nosso país já é consumida, de certa forma, como uma fruta silvestre. Então, raramente encontra-se alguém com a fruta em casa. E nem se produz de forma comercial. O que acontece é que muita gente entra na mata e vai colher, já que as árvores dessas frutas são bastante produtivas. Então, muita gente vai lá e coge as frutas em grande quantidade para poder fornecer ao mercado. A fruta é rica em fósforo, cálcio, magnésio e potássio. Tem uma boa quantidade de vitamina C e produz até cerca de 22% de açúcares. Foi comprovado cientificamente que esta fruta é capaz de tratar malária, é capaz de tratar diabetes, é capaz de tratar problemas associados à pele e também é capaz de tratar picadas de cobra. Foram testados vários extratos dessa fruta e percebeu-se que ela tem uma grande ação contra micro-organismos como bactérias e fungos. E também ela é capaz de combater parasitas como plasmódio e tripanozomas. Isso porque ela tem a habilidade de inibir a ação de enzimas. É uma capacidade moderada de inibição, que é o que faz com que ela acabe tendo a possibilidade de neutralizar o veneno em caso de picadas de cobra. Mas atenção! No caso de picadas de cobra, não é para correr atrás de uma maçala, mas sim ir imediatamente ao hospital. Para além de todos os benefícios que a polpa dessa fruta oferece, temos ainda a parte cultural, que é através da casca ou da cápsula desta fruta. É usada para construir diversos instrumentos musicais como a timbila e também a xigovia, que são dois instrumentos musicais bastante importantes para a cultura do nosso país, em especial para as populações da região mais ao sul de Moçambique. A timbila é este instrumento aqui que podemos comparar ele com um piano à moda africana, enquanto que a xigovia é este outro instrumento de forma circular, que é feito com alguns furos na cápsula, de modo que a pessoa possa soprar e vá alternando os tipos de som através dos dedos. Este é um instrumento que pode se associar ou se comparar a uma flauta. Primeiro, abre-se três furos na cápsula, um posicionado de forma que esteja próximo à boca, e os outros dois, de forma que possam estar mais próximos dos dedos polegares. E depois disso, tira-se toda a parte interna da polpa da fruta, ou seja, isso tem que ser feito com a fruta ainda verde, antes dela amadurecer. Então, retira-se toda a polpa dela, tudo feito com cuidado para não quebrar a cápsula, porque sem a polpa ela acaba ficando mais frágil, mais susceptível a quebrar. Quanto mais limpo ele estiver no interior, melhor será o som a sair a partir deste instrumento musical, mas também a perícia de quem o usa, e também o tamanho dos buracos, interferem na qualidade do som que vai sair aqui. ... ... Amém. Amém.